Que o bem é que é Maltinho, daqui com vocês é rico de fazer os meus amigos e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio de Ghost of Tsushima. No último episódio as coisas acabaram por ser um pouco mais sentimentais, por isso bem para a Yuna que perdeu o seu irmão. Aliás, ela até nem está aqui muito longe, ela deve estar aqui por perto a volar o seu irmão, se bem me lembro, será ali um bocadinho mais para o lado direito, acho eu. Bom, sejam muito bem-vindos, não se esqueçam de arrebentar esse tomzinho do like daquela forma fantástica e vamos continuar a nossa missão para tentarmos, digamos, para tentarmos encarar com o Kotun Kahn e o próprio Ryuzu que nos voltou a trair. Os samurais chegaram. Já está toda a gente junta, vamos falar com o Shimura, o nosso tio e vamos partir para as últimas missões. Entretanto, no último episódio andei a preparar o nosso Jim Sakai com o que eu acho que para mim será a armadura ideal para encarar o final deste show. A armadura do clã Sakai, do nosso pai, capacete, máscara, a katana do clã Sakai também, pintámos o coiso, acabámos também por decidir quais os amuletos que eu hei de usar e por aí fora. Bom, amiguinhos, sejam muito bem-vindos e vamos continuar. Curioso, para saber o que é que vai contar. Sou o Sr. Sakai, vocês devem ser os nossos reforços. Estás correto, eu sou o Sr. Sadamune Elga, guerreiro do Shogun. Seja bem-vindo. Obrigado, Sakai. O Shogun enviou-nos assim que recebemos a vossa mensagem. O teu tio acabou de dar a ordem. Vamos rumar à batalha, derrotar o Kahn e reconquistar o castelo Shimura. Agora fácil não vai ser. Excelente. Reúna os seus homens. Tenho de ver uma pessoa primeiro. Espero por ti no futuro. O que é que vamos falar? Depois vamos juntos encontrar-nos com o teu tio. Com quem é que vamos falar? Como assim? Tenho que encontrar alguém antes. Quem é que será que está aqui? Opcional, fala com os teus outros aliados. Vou fazer isso. Onde é que eles estão? Ok, está aqui o Sensei. Veja-me essas rodas. Estou ouvindo, Sakai. Acho que faz sentido falar-me que eles vão... Pá, porque vamos todos para uma grande guerra. Os homens do Shogun são guerreiros da elite. Mas até eles beneficiariam da prática do tiro ao alvo. E os camponeses? Impressionantes. Falta-lhes técnica, mas têm talento. Grande elogio vindo de si. E a Rikawa costumava ser o pilar da nossa ilha. Conseguimos pôr os mongóis a correr de volta para os barcos. É assim, também. Ô Sensei, à distância que eles estão a treinar, acho que ninguém falha também, não é? Tipo, eles estão encostados ao alto. Nossa, está zangado o Sensei, ok. O que é que falta falar, amiguinho? Falta falar com quem, amiguinho? Falta falar com a Yuna. Tem que falar com mais alguém, acho eu. Apesar de ser opcional, não somos obrigados. Ah, está aqui o amigo do Taka. Aperta as cavilhas. O Kenji. Todas elas. Vejo que estás ocupado. Alguém tem de garantir que o Ariad está pronto para a batalha. Se isto se parte, não vamos conseguir entrar no castelo do seu tio. Se tivesse um para entrar na baía de Azamô. Não gostou de se esconder na carroça. Não gostei de cheirar a sake. A Yuna contou-me sobre o Taka. O miúdo era mais corajoso do que eu alguma vez fui. Se o Taka estivesse aqui, certeza que discordava. Bem, vou tentar não o desiludir. Quem é que falta falar, amiguinho? Ah, os monges também. Está toda a gente. Caraca. Norio, ocupado a treinar os recrutas? Não propriamente, senhor. Acabei agora de os guiar na meditação. Os samurais, o povo de Arikawa, todos os espíritos precisam de um momento de sossego antes da batalha para aceitarem a impermanência da vida e a possibilidade da morte. Palavras sábias. Falta a Yuna. Pode meditar comigo. Deve estar lá dentro, para a nossa espera. Olha. Vamos ver, se não tivesse vindo aqui, isto não teria acontecido, amiguinho. Fico liberado. Que o Buda o olhe por si, senhor Sakai. Já falta a Yuna, acho eu. Não falta mais ninguém, será? O comércio é difícil nestes dias, senhor. Acho que só falta a Yuna. Acho eu, que não perdi ninguém, amiguinho. Deixa-nos só ver aqui uma coisa. Esta é da nossa ama. Já falámos. Já falámos. Já falámos. Já falámos. Falta só a Yuna. Só falta a Yuna e era o Taká, só o Taká morreu. Tinha lá. Ela se vir, vieste a uma volta do Catarina, oh rei. Vinhas ali uma entrada, vieste a uma grande da volta. Porta, joias. Você tem sempre uma história nova para contar. A malta deve se perguntar Rico, porquê é que faz isso aí para ver? Sei lá, Zé É como se estivesse Membro da entura de junto Tinha fé em ti Agora, o povo de Yarikawa também Porque os defendeste Quando mais ninguém o faria Arriscam as vidas por ti Daria a vida pelo povo de Tsushima E por ti Esperemos que não chegue a isso Tenho cuidado, Yuna Eu tenho de ir ver o Sr. Ogá Vemo-nos na batalha Bom, pelos vistos, agora já só nos vemos na... Ainda tenho de falar com o Sr. Ogá? Quem é este Sr. Ogá? É o gajo que faz os nógás? Lembram-se de um tal de Sr. Ogá? Não, eu não me lembro, amiguinho Ah, deve ser o gajo Que vem agora com estes... Com estes... Com estes coisas Com estes guerreiros E agora vamos falar com o nosso tio Estamos todos prontos para arrancar Onde está o meu tio? A tua espera no cimo da colina Seria uma honra para o clã Ogá Levar-te ao posto dele Aceito a companhia Embora Estás prestes a iniciar um conto longo De certeza que queres continuar? Sim, bora Não podemos deixar o Khan à espera Ótimo Vamos embora, amiguinho Os teus bichos vai demorar Por ter salvado o teu tio E recrutado os párias de Arikawa Podem não estar treinados Mas confio-lhes a vida Então farei o mesmo É verdade que têm uma alcunha para ti? Fantasma? Queriam ter em que acreditar Depois da derrota dos samurais Os samurais já voltaram Está na altura de pôr fim a esses mitos E restabelecer a lei do Shogun Está na altura de salvarmos esta ilha E as pessoas que cá vivem A política pode esperar até o Khan morrer Claro, Sakai Senhor Shimura O seu sobrinho chegou Jin, aqui em cima Ainda há pouco tempo tivemos aqui, né? Não é aqui Está lá em cima Vai ser um conto complicado, né? E duro e comprido Ainda vamos ter muito jogo Porque há um A3, acho eu, amiguinho Este é o final do A2 Meu tio Caraças Bom trabalho, Jin Será que lhe vai acontecer alguma coisa Já temos as forças para retomar o castelão E vamos ser nós que vamos herdar isto tudo? Tratei dos chapéus de palha Mas o Ryozo fugiu com o Khan Queriam que o traísse Falaste com o Khan Capturou-me Nós vamos para a guerra Se soubesse Teria levado todo o meu exército Para te salvar Aí eu nasço, dou-me a fugir Mas o irmão Morreu com honra O Khan irá pagar pelo sacrifício E por tudo o que sofreste E por tudo o que sofreste Jin O Shogun apoiou a minha decisão de te adotar Quando a ilha estiver a salvo Serás herdeiro do clan Shimura Não como fantasma Como samurai Não o vou desiludir Tio Hoje vamos para a batalha Como Sakai e Shimura Amanhã celebramos a vitória Como pai e filho Ele foi depois da morte do nosso pai Os samurai exorgulham-se do seu código de honra Mas ele também os torna rígidos Previsíveis Fáceis de fregar O fantasma não tem limites E se torna-o Perigoso É o nosso momento, Jin O destino da nossa ilha depende desta batalha Vamos tirar a cabeça ao Khan Juntos E entregá-la pessoalmente ao Shogun Guerreiros da Tsushima Hoje derrotamos o Kotun-Kan Reconquistamos o castelo Shimura E expulsamos os mongóis da nossa terra Siga o Sr. Shimura A vitória A vitória Batem-nos todos Não cedo Não cedo Lutem Não cedo Não cedo Lutem Isto é pus, meus filhos Avançem Não cedo Não cedo Lindo 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 O Lindo 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 Ordem Lindo Próximo Lindo Lindo Apenas para o portão! Apenas para o portão! Apenas para o portão! Apenas para os portões! Avancem com o Marien! Grandes produções, meu. Jogos-me cada vez mais… mais inteligentes. Em frente! Vamos mostrar aos mongóis que não nos podem parar! Cargueiros, vão para o terreiro mais elevado! Muglen, adate! Aaaaaah! Abra o caminho É cabo deles, Sr. Sakai E não lutar, Moryu E não lutar, Moryu Carreiros, acabe-se o portão Caracas Vamos a eles, senão encurralam-nos Dá-me desmatá-los todos! Abre-me desmatá-los! Abre-me desmatá-los! Ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Ah! 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 Foja! Jin, mata os arcanjos por cima do furtão! Mato, velho! Foja! 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 Caraças! Fica aí manualmente porque aquilo protege-os, senão a gente não se sabe. Cegada, Zé! Espero que se mostre outra vez. Voltaremos outra vez. Deve haver muitas coisas para apanhar lá em baixo, acredito, não é? Previsões e cenas. Se calhar era bom andares para trás, não? Já descobrimos esta porra. Ai! Que caraça! Vão para casa, queis japoneses! Este portão não se vai abrir para vocês! Tá lá, vem aqui a dar o filtro do programa de armação. Toma, toma, vai buscar! Vá lá lá! O que estás a fazer? Não. A abrir caminho. Não assim. Não... Nunca assim. Não é lutar? Luta como um guerreiro. Corra! Não monstro! Só assim é que entendem. Terror não é arma para samurais. Torra! 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 E há aquela balestra gigante com um badaflete. Na torre! Vão bloquear o nosso avanço! É a tua chance, Sakai. Destrói a arma deles! Com honra! Eu fico aqui e atraio o fogo deles! Se eu vou contigo! Não te afastas! Mantenham as posições! Sakai! Vai para o Lacha! Espalha! Fáful! Beleza é por mim... Não podem seguir o vice aqui? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?